Olha, uma menina de 10 anos que começou a praticar ginástica artística em um projeto social em Marília, há menos de um ano, acaba de dar um grande passo na carreira com a qual tanto sonha. Depois de passar por um difícil processo seletivo, ela já começou a treinar no clube Pinheiros, que é um dos principais do país na modalidade. A Emily tem só 10 anos, mas o talento já é enorme. Olha só o que ela é capaz na trave de equilíbrio. Nas paralelas assimétricas, a jovem ginasta também dá um show e nos exercícios de solo, tira o fôlego de qualquer um. A mãe conta que o gosto pela ginástica artística vem desde muito cedo. Antes dos dois anos de idade, Emily já fazia algumas estripulias tentando imitar as ginastas profissionais que ela via na TV. Quando ela tinha, na verdade, um ano e oito meses na idade da creche mesmo, assim, ela andava na ponta dos pés, a diretora da escola, as professoras já falavam para mim, mãe, coloca essa menina do balé, porque ela anda nas pontas dos pés aqui, todo mundo fica surpreendido, ela faz umas coisas que não é muito normal. E aí eu falava, vou tentar, vou tentar, e nunca conseguia colocar. Mas aí ela fazia em casa, em qualquer momento, era uma criança muito ativa, que vivia pendurando em árvores, subindo em muros, vivia chamando atenção, com medo de cair, mas eu não vou cair não, porque eu tenho força para segurar, e nunca caiu mesmo, realmente, ela fazia as estripulias dela e nunca deu errado. E não é que mesmo sem nenhuma aula, a menina começou a se desenvolver no esporte. A vontade de praticar a ginástica artística era tão grande, que no começo, Emily assistia vídeos pela internet para aprender os movimentos e os exercícios. Sem saber, Daniela Hipólito e Flávia Saraiva, duas das grandes ginastas brasileiras, ajudaram a menina sonhadora do interior paulista a também se tornar uma ginasta. Pegava vídeos, fazia sozinha, tentava aprender sozinha. Que vídeos você pegava, por exemplo? Da Flávia Saraiva, da Daniela Hipólito, e eu tentava imitar elas. Quer dizer, tudo que elas faziam nas competições, você tentava imitar? Sim. Pelo visto, dava certo, né? Também foi pela internet que o sonho de Emily começou a se tornar realidade. Impressionado com o talento da menina, um amigo da família decidiu gravar um vídeo e postar em uma rede social. Ele viu ela pendurada na árvore na rua, falou assim, meu Deus, essa menina não é normal, isso é um talento. Falei assim, será? Ele falou assim, é, isso é um talento. Vamos fazer um vídeo, se você não se importar, a gente coloca na internet. A professora Fabiola, que tem uma academia de ginástica artística em Marília, ficou encantada com a desenvoltura de Emily. E como ela também dá aulas para alunos de um projeto social e esportivo, mantido pela prefeitura, chamou logo a menina para fazer parte da turma. Ela realizava um exercício que na ginástica artística é muito difícil, um exercício de força que exige flexibilidade também, que chama esquadro à parada. E ela realizava esse movimento sem técnica nenhuma, mas com uma facilidade incrível. Aí nós a convidamos para estar vindo fazer parte do nosso quadro de atletas, e em poucos meses ela foi surpreendendo. Então é um talento nato mesmo, é aquelas que a gente acha, é um diamante a ser lapidado. E com pouco tempo de treinamento, né, quando ela surgiu o teste no Esporte Clube Pinheiros, ela tinha apenas sete meses de treinamento. Ela já participou de algumas competições aqui a nível da região e ela teve ótimos resultados. Então nós, conversei com o pai dela e nós a inscrevemos no teste. E ela teve a felicidade, graças ao talento dela, de estar sendo aceita em um dos maiores clubes da América Latina. E o desenvolvimento da ginasta está sendo surpreendente. Em poucos meses, ela já participou da primeira competição oficial, os Jogos Regionais, e faturou nada menos do que seis medalhas. Porque a primeira competição não é só o nível técnico que conta, entra muito nervosismo, e mesmo assim ela se saiu muito bem. Ela conseguiu medalhas individuais nos aparelhos, nós ficamos em segundo lugar por equipe, e foi um resultado excelente por tão pouco tempo de treinamento. Acho que a primeira competição, se eu não me engano, ela tinha quatro meses de treino. Então ela conseguiu surpreender, como sempre, né. Aí veio a ideia de inscrevê-la no processo seletivo de novos alunos do Clube Pinheiros, na capital, que é referência internacional na modalidade. E não é que ela conseguiu a vaga? Foram cem meninas no Brasil inteiro, para quatro vagas. E ela ficou em segundo lugar, nessas quatro vagas. Imagina a emoção da família nesse momento. Demais, demais. Foi assim, uma surpresa, na verdade, né. Porque nós não esperávamos isso. Estes vídeos mostram os primeiros dias de treinamento no clube. Para Emily, um sonho realizado. É um sonho estar lá. É só o melhor dos atletas que entram lá. E aí, para você, é um orgulho muito grande. Sim. Depois que ela passou a treinar no clube, a rotina da família mudou radicalmente. O pai, que é garçom, se mudou com a filha para São Paulo. E a mãe, que é agente comunitária de saúde, ficou por aqui mesmo, com a outra filha do casal. Apesar de estar em São Paulo há apenas um mês, a jovem ginasta já tem uma rotina de atleta profissional. Além de estudar de manhã, ela treina à tarde. São pelo menos seis horas de exercícios por dia, de segunda a sábado. Seis horas de treinamento. Todos os dias. Só domingo que descansa. Sim. Mas vale a pena, né? Vale. Diante de tanta determinação, nem precisava perguntar, né? Adivinhem onde ela quer chegar no esporte. Chegar na seleção brasileira. Com certeza, né? E para o Olimpíadas também. Já pensou que lindo a Emily lá na Olimpíada? Nós vamos ficar na torcida, tá? Tá. Então, só nos resta desejar boa sorte. Porque talento para isso, ela já mostrou que tem de sobra. E aí